A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Ao nosso Pai glória e louvor, pois deu vitória a todos nós. Ó Cristo Jesus, nosso Deus e Senhor, mortos ressurgem ouvindo a Tua voz. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou.